Música Fala meia dúzia, bem vindos ao Motinho Underground, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! 2023 começando e a loira do metal já trazendo muito som pesado, muita coisa bonita aqui pra vocês conhecerem O bandas que vocês não conhecem, que já conhecem, enfim A gente tá sempre pesquisando, trazendo coisa boa E hoje não é diferente, a banda Azul Turquesa de João Pessoa na Paraíba, meus amores, tem muito o que falar E a banda traz aí, a banda começou em 2020, muitas bandas começaram na pandemia Mas ela começou mesmo o início dela em 2021 Ela tinha 4 integrantes, que era Bruno, Pedro, Ciel e Efêmer Mas a banda se dissolveu, lançaram 5 demos e se dissolveu e ficou só a Soturna e a Efêmera A banda aborda temas muito importantes, gente Poesia, romance e terror, se você quiser, tá muito legal Então aproveita e já dá aquele like aqui pra gente conhecer essa banda Eles têm inspirações do Black Metal, tá? E do Doom Metal Que são, nas próprias composições, as letras bem expressivas E vale muito a pena aí você conhecer a banda A banda, desde que nasceu, eu acho que isso tudo acontece com qualquer banda Foi no Faça Você Mesmo, tinha equipamentos, mas tinha vontade de fazer acontecer Tanto é que fizeram aí 5 demos, bem primitivas, com muitos obstáculos A gente sabe, a gente entende, mas começo de banda, gente, é sempre assim, né? E aí, tem alguns últimos lançamentos Dois bem importantes que eu quero falar pra vocês Que foram os que eles me mandaram E dia 13, agora, sexta-feira passada Que foi uma sexta bem macabra Eles lançaram o Espelho de Cristal Que está em todas as plataformas Deezer, Spotify, YouTube e Instagram E antes dele, foi o poema Fúnebre Que está no YouTube E eu não sei se está nas outras plataformas Mas que eu vi, está no YouTube Então vale a pena você conhecer a banda Azul Turquesa Um beijo enorme pra você, Soturna Que sempre está nas nossas lives, no Motim A nossa querida amiga Efêmera Que foi um amorzinho comigo Me mandou todo o release da banda Me mandou música pra eu escutar Isso é muito importante, gente Ouvir o trabalho de vocês Eu fico muito feliz e agradecida Pessoal do João Pessoa na Paraíba Um beijo enorme pra vocês E é isso, meus amores É um vídeo curto Um videozinho bem bacaninha Mas é um vídeo pra falar da banda Azul Turquesa E é isso Um beijo da Oira do Metal Curte, se inscreve, compartilha E começa a seguir a banda Que vale muito a pena Você curte Black Metal, tá bom? Chega de falar, mãe Você fala demais Até o próximo vídeo Fui 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 E eu vou descer para onde?